Muito boa tarde a todos! Começando mais um vídeo diretamente de Cabo Frio, Praia do Forte, aqui de frente para o Morrão, de areia, as Dunas Pretas E já quero estar pedindo você que ainda não é inscrito no nosso canal, já dê essa força aí, se inscrevendo no nosso canal, é claro E se puder, ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo para nos ajudar a chegar mais longe Pessoal, algumas pessoas aí perguntando, Jonas, por que você só mostra aí a Praia do Forte? Muita gente nova chegando no canal, agradeço aí a todos que estão chegando E há, às vezes, esse questionamento, por que a gente só mostra a Praia do Forte? Deixa eu explicar, Praia do Forte é a mais próxima de onde eu moro e onde eu trabalho Então, às vezes, como eu venho no meu horário de almoço, exemplo, agora eu estou no horário de almoço Venho correndo aqui para mostrar um pouquinho como que está o clima aqui na Praia do Forte, aqui em Cabo Frio Que hoje são 32 graus de temperatura, bem calor Como eu venho aqui correndo rapidinho, só para mostrar um pouquinho para vocês como é que está o clima Esse é o lugar mais próximo que eu consigo, tá pessoal? Ventinho nordeste, algumas pipas de kitesurf lá no fundão, lá próximo à Praia do Foguete ali Não vai dar para pegar legal, mas tem ali Praia bem cheia para uma segunda-feira de voltas às aulas, né pessoal? Bastante gente aí curtindo essa praia Marzão recuado, ó Se você observar direitinho, ó Até aqui nessa direção aqui, ó O mar estava vindo aqui E agora já deu uma recuada boa Para trás Água bem gelada, tá pessoal? Nesse último final de semana a temperatura da água já começou a ficar bem gelada Ontem eu estive aqui Infelizmente não consegui trazer aí vídeo para vocês Mas eu estive aqui E a água bem gelada e turva Mas é coisa passageira Eu acredito que nos próximos quatro dias aí O tempo já melhore E se tudo der certo, final de semana Eu vou estar indo mostrar para vocês um pouquinho de Arraial do Cabo Então se você quer assistir um pouquinho de Arraial do Cabo Deixe o comentário aí abaixo Já quero aproveitar para mandar um abraço aí Para todos os nossos inscritos Você que está chegando novo aí Se sinta abraçado Você de todo o Brasil E até de fora do exterior Que tem nos acompanhado aí Diariamente Quero mandar um abração para vocês aí E agradecer Essa oportunidade que você nos dá De estar entrando aí No seu cantinho Chegando aí Bem próximo de você Mesmo que a distância Né pessoal? Mas hoje a internet Os meios de comunicações Nos aproximam Pessoal, quero estar deixando uma dica aqui Para você Primeiro link da descrição O meu canal novo Se puder aí Dar uma força Estamos aí Queremos bater a meta De mil inscritos Então dá essa força aí Para a gente Tá certo? Esqueci de falar Né pessoal Hoje segunda-feira Dia 7 de março Agora são aproximadamente Uma hora e 25 minutos E é isso aí Praia super lotada Mandar um abração aí Para o meu amigo Jaburu Azul Meu amigo Eudes Gomes Que está sempre aí Acompanhando o nosso canal Youtubers aqui também Da região Então é isso aí Mais um registro Para você Rapidinho Vai ficando por aqui Nosso vídeo Um abraço a todos Até o próximo Não esqueça de deixar seu comentário Se você quer ver Vídeo lá da Praia do Foguete Praia das Conchas No Peró Ou alguma praia do Arraial do Cabo Deixe seu comentário aí A gente vai lá Tá certo pessoal? Tchau, tchau